Ah, burro tem mais que se fuder, surdo retardado, um bandudinho aloprado Ah, já não tem mais pra onde correr, ficou amedrontado, tu puta do teu lado Agora vai estudar pra fé, não aguenta mais fazer GV E quer mudar dessa faculdade, não suporta mais pagar tanta mensalidade Sou secretário e analfabeto, porque Mackenzie é tudo a mesma bosta Tem que treinar, a, 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 o tique e o teco Burro tem hoje pra treinar, a, 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 o tique e o teco Ah, burro tem mais que se fuder, surdo retardado, um bandudinho aloprado Ah, já não tem mais pra onde correr, ficou amedrontado, tu puta do teu lado Agora vai estudar pra fé, não aguenta mais fazer GV E quer mudar dessa faculdade, não suporta mais pagar tanta mensalidade Sou secretário e analfabeto, porque Mackenzie é tudo a mesma bosta Tem que treinar, a, 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 o tique e o teco Tem que treinar o tique e o teco O teimoso vai treinar o tique e o teco O teimo